Minha diretoria, vamos lá, atenderam a pedidos, troquei o microfone que botei o do iPhone que dizem que é mais alto e tal. Bom, São Paulo empatou com o River Plate no Morumbi, 2x2, 2 gols contra, uma atuação ridícula talvez é o termo, não porque jogou uma partida horrorosa, mas porque simplesmente jogou uma partida como se fosse um jogo contra o Mirassol na fase de grupos do Campeonato Paulista e aí alguém precisa dizer, sabe cara, a impressão assim, além de ter dado tudo errado, eu sei que a primeira reação do São Paulo ainda é, ah, manda o técnico embora, só não demitir um treinador que é terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo já estava numa situação muito delicada na Libertadores, mesmo com a possibilidade de ganhar o jogo, mesmo que o São Paulo ganhasse o jogo hoje, o São Paulo ainda estava numa situação delicada na Libertadores, porque ele teria que ganhar do River Plate fora se todos os resultados absolutamente normais acontecessem. Então, a vitória do São Paulo hoje, ela era uma condição absolutamente básica, ou o São Paulo ganhava o jogo hoje do River Plate ou o São Paulo estava fora da Libertadores da América. E basicamente o que acontecia é que agora é só um milagre para o São Paulo se classificar na Libertadores em relação, em virtude dos jogos de mandante e visitante serem altamente fáceis para os times mandantes e para os times que disputam com o São Paulo jogando contra o Binacional, enfim. Enfim, a situação do São Paulo é uma merda, eu diria que o São Paulo está 95% eliminado da Libertadores. Meu ponto é, atuação ridícula, time apático, não brigou, a única vez que brigou, brigou porque acreditou no fair play de um argentino. Pelo amor de Deus, cara, o que um time que está jogando uma Libertadores da América acredita num fair play de um time argentino? Vocês estão fazendo o que, gente? Desculpa. Vocês estão jogando amistosos de família, isso aqui contra o argentino, tu vai confiar no caráter dos caras jogando bola? Os caras dopam jogador, vocês vão confiar nesse cara? Essas pessoas que não sabem, parece um bando juvenil. Porra, pelo amor de Deus, sabe? Aí volta para o segundo tempo e fala, agora esse cara vem com sangue no olho, né? Pô, terminou o primeiro tempo com empurro, empurro, caralho. Porra nenhuma, vem andando no jogo. Aí um time que não joga há 74 anos passa o jogo inteiro dominando o jogo no Morumbi, né? Os caras estão desde, sei lá, eu que mês sem jogar futebol, dominam o jogo tranquilamente no final do jogo, os caras têm mais fôlego que o São Paulo, os caras dominam o jogo contra o São Paulo, quem vai buscar o terceiro gol no finalzinho do jogo é o River Plate, não o São Paulo. E o Diniz assistindo um jogo de merda do São Paulo e em momento algum ele muda o time. O que o Diniz esperou até os 80 minutos? Eu estou olhando ali porque eu estou vendo terminar, estou vendo a movimentação dos outros jogos da Libertadores e da rodada no computador. O que o Diniz estava esperando? Desculpa, ele estava gostando, ele estava satisfeito? Ele achou que daquela merda, daquela atuação ia sair um lance? Eu não entendi bosta nenhuma o que o Diniz fez hoje. Por que não mudou essa porra? O Pablo é um pilar de centroavante. O pilar é o... Desculpa, o Pablo não dá, esquece. Botou o Breno, aconteceu alguma coisa ali. Porque, porra, o Pablo é um jogador que você tem um cara enfiado para um time que cruza muita bola aérea. Talvez o Pablo se encaixe. Agora, num time que se movimenta, que preza por ter a posse de bola e tabelar como a ideia original do time do Diniz, não dá para entender porque ele tirou o Breno para colocar o Pablo. Não dá para entender. E assim, cara, é revoltante você sair... Você vê uma Libertadores onde você tinha tudo para ser eliminado dentro de uma normalidade, ou seja, ganhando os três em casa e perdendo os três fora, você sairia da Libertadores porque você caiu num grupo foda, com dois times de altitude e tal. Aí você chega num jogo decisivo e você espera minimamente que esse time vai entrar em campo com o lindo adversário. E o São Paulo não entrou em campo. Nada fosse. O Diniz troca aos 80 minutos, faltando 10 minutos para acabar o jogo, ou seja, nos outros 80 minutos anteriores ele estava satisfeito, acho que ele estava gostando do que ele estava vendo. Aí você fica com aquela coisa, sabe, cara? É a merda. Minha vontade, como o São Paulino, obviamente, não como analista, chegar aqui e falar Pô, mano, todo mundo embora, cara. É porque eu estou puto como todo São Paulino está. Não pela eliminação, tá? Não é isso. O São Paulo nem está eliminado ainda. Mas pela dificuldade da classificação, porque isso aconteceria de qualquer maneira. O São Paulo teria que ganhar o jogo do River Plate lá e era muito difícil. Antes do jogo eu já sabia que o São Paulo teria muita dificuldade em continuar na Libertadores. Agora ficou quase impossível. Mas... Sabe, assim, a passividade com que isso acontece... Porra, cara. É de tirar qualquer um de sério, cara. Sei lá. Nem o São Paulo entende o próprio São Paulo. Diretoria, time, comissão técnica. E vai trocar de técnico. Vai ser o vigésimo técnico nos últimos 10 anos. E parece que todo mundo que passa lá não consegue compreender a camisa que está vestindo. Hoje era guerra, cara. Libertadores, Morumbi, quarta-feira à noite, quinta, né? Mas porra, guerra, brother. É dia de rachar a porra da chuteira. Porra nenhuma. Parecia um jogo de Campeonato Paulista. Difícil fazer análise num cenário desse, cara. Muito difícil. Fato é que... Acho que a Libertadores para o São Paulo babou. Está fora. Mas também não dá para chegar aqui e meter que o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro tem que demitir o treinador. Então a gente fica naquela situação de merda, né? Tipo... E aí? E a gente reclama e pede exatamente o quê? Repete? Ah, fora Leco. Pô, foi o Leco. É... O mestre André sempre dizia que nem segura a nossa bateria. Padre Miguel é a capital. O mestre André sempre dizia que nem segura a nossa bateria.